Música Ótima avaliação no seu seminovo, excelente negociação você vai encontrar aqui na Fiat Florença Seminovos E olha, carros com procedência, com garantia de quilometragem, como essa daqui, olha que lindona essa daqui Palio Weekend ELX 1.4 ano 2010, de 40 mil por 37 mil reais E olha, esse bloco só tem Palio Weekend, olha só uma mais bonita que a outra Essa daqui é uma ELX 1.4 ano 2007, de 29 mil por 26 mil e 900 Não esquece de trazer o teu seminovo que eles vão avaliar na hora pra você Outra aqui é uma Palio Adventure Locker 2009, de 46 mil por 42 mil e 500 Pega o telefone e liga 3213 1515 ou dá um pulo aqui nessa loja, na Marechal Floriano Peixoto 3333 Acesse o site florença.com.br Venha!